Boa tarde, segundo ano. A aula de matemática de hoje é da página 137 e nós temos uma atividade brincando na malha. Na malha a seguir estão faltando alguns números, complete-o. Nós já fizemos muitas atividades dessa em sala, vocês se lembram? Olhar a sequência numérica e observar qual número está faltando aqui dentro. Agora faça o que se pede. A, circule os números de dois em dois. Como que eu vou circular os numerais aqui de dois em dois? Eu vou contar um, dois. Então eu vou circular o dois. Um, dois. Vou circular o quatro. Um, dois. Circulei o seis. Um, dois. Circulei o oito. Um, dois. Circulei o dez. Um, dois. Circulei o doze. Assim até chegar no cem. E eu quero que vocês observem bem esses números que você circulou. terminou de circular? Prestem bastante atenção nesses números circulados, tá bom? A letra B. Pinte de amarelo os quadradinhos, os quadrinhos contando de dez em dez. Como que eu vou contar de dez? Vou contar assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou pintar de amarelo o dez. Uma dezena, ó. Como se fosse aquela barrinha que a professora já falou um monte de vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Colorir de amarelo. Agora eu vou contar mais dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E vai continuando até chegar no cem. Prestaram atenção quando eu conto de dois em dois? E quando eu conto de dez em dez? C. O que os números dos quadradinhos pintados de amarelo representam? Professor, acabou de falar com vocês. Eles representam, olha, dez unidades ou uma dezena, tá bom? Beijo, pessoal!